Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho e também se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito. Hoje a gente está com novidade aqui no mercado, vou mostrar para vocês esse lançamento que é a versão de carga da Ford Transit. Claro, aqui você não vai perder nenhum detalhe. Se liga aí! Depois do lançamento da van Transit versão para passageiros, a Ford acaba de apresentar ao Brasil a Transit Furgão para o transporte de cargas leves com peso bruto total de 3,5 toneladas. Com essa característica, o Furgão pode ser dirigido por motoristas com habilitação categoria B, abrindo um leque de possibilidades de públicos diferentes para o modelo. A Ford Transit Furgão tem o mesmo motor Eco Blue Diesel de 2 litros de sua irmã de passageiros. Ele entrega potência de até 170 cavalos e torque máximo de 390 Nm na faixa entre 1.750 e 2.500 RPM. Esse motor é um projeto inglês consagrado e emprega algumas tecnologias para obter máxima eficiência e ocupar pouco espaço no cofre. Ele atende as regras de Euro 6 e utiliza o Agra 32. A transmissão é manual, de 6 velocidades, com a sexta marcha com relação menor que 1 para os trechos rodoviários. A Ford caprichou nos sistemas eletrônicos de segurança e facilidades para o motorista, começando com o sistema de auxílio de partida em rampa, que segura o veículo por 3 segundos antes da arrancada em aclives. Além disso, o modelo tem controle anti-capotamento, sistema eletrônico de gerenciamento dos freios e controle de estabilidade. Na pista, o Furgão Transit se comporta muito bem, tanto nos trechos urbanos, de anda e para, quanto na rodovia. O câmbio manual tem alavanca acoplado ao painel, o que traz facilidade de acesso e a curva de torque do motor permite que se rode sem precisar fazer muitas trocas de marchas. A central multimídia com tela de 8 polegadas é outro destaque do interior. O dispositivo conta com conectividade para emparelhamento de telefones celulares e para o uso de aplicativos de navegação e reprodução de mídias. Ela também serve de tela para exibir as imagens da câmera de ré, que é item de série nesse modelo. A nova Transit Furgão chega ao mercado brasileiro com preço de lançamento de R$ 239.900 para a versão Furgão Médio e R$ 245.900 para a versão Furgão Longo. As cores disponíveis são branco e prata. E para o lançamento, a Ford tem uma parceria com o Banco Bradesco e vai oferecer condições especiais para financiamento, incluindo uma opção com taxa zero ou com carência de até 90 dias para o pagamento da primeira parcela. Para o pós-venda, a Ford promete planos especiais de manutenção e alta disponibilidade nas peças. Além disso, a montadora conta com serviços eletrônicos e conectados de telemetria para o monitoramento dos parâmetros do veículo, para a gestão da frota e assistência 24 horas por meio de diversos canais, além de um aplicativo para que você possa monitorar seu veículo via celular. Você viu, né? Mais um veículo para você que transporta o Brasil de verdade. E você, que sempre acompanha aqui o nosso conteúdo, não vai embora sem deixar aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho e se inscrever aqui na TV Transporta Brasil. Eu sou o Léo Doca e trago para vocês vídeos sobre a vida em movimento todos os dias. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho